Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos para mais um CCCast, e vamos falar sobre um assunto, desigrejados. Será que eu sou um desigrejado? Será que você é um desigrejado? Será que talvez você possa estar na igreja e o seu coração está desigrejado? Você já parou para pensar nisso? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar no nosso CCCast. Vai rodar a vinheta, depois voltamos para cá para bater esse papo. Está no ar, Consciência Cristã Podcast. Pessoal, estamos aqui com o pastor Vitor Chimenez. Ele vai se apresentar, é um convidado nosso, e é uma alegria imensa. Professor meu, já esteve comigo, mestrado, está como professor em um curso de aconselhamento bíblico que estamos ministrando em nossa igreja. E é um prazer, pastor Chimenez, receber o senhor aqui. Queria que o senhor se apresentasse para o pessoal lhe conhecer, saber um pouquinho do que o senhor faz, sua formação? Lázaro, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui contigo. O Lázaro disse que foi meu aluno, mas tem um aluno desse e é até difícil ser professor, viu? Tem alunos que superam os mestres. Irmão, é um prazer estar com vocês aqui. Me chamo Vitor Chimenez, como o pastor Lázaro disse. Sou pastor em Recife, na Igreja Presbiteriana de Boa Viagem. Sou professor do Seminário Presbiteriano do Norte, dentre outras casas que formam ministros do Evangelho para as igrejas. Sou pai de cinco filhos, casado com Paula. E esse ano completamos 20 anos. E esse final de semana, como bem disse o pastor Lázaro, nós estamos aqui trabalhando um tema muito importante na cidade, que é o aconselhamento bíblico. E hoje, nesse momento, tratando desse tema importante também, que são os desigrejados. Pastor Chimenez, vamos então começar a pensar um pouquinho sobre esse tema. Vamos primeiro definir o que o senhor entende o que seria desigrejado e o porquê esse fenômeno existe. Talvez a gente precise, não é pastor Lázaro, pensar no que seja igreja para poder chegar no desigrejado. Deixa eu voltar um pouquinho, não é? A igreja subtende, especialmente no que tange às escrituras, a comunidade. O nome igreja não é um nome exclusivo das escrituras. Eclesia é um nome que vem do grego. E ele era um nome que refletia um ajuntamento. O que era a eclesia? Qualquer grupo que se reunisse com um fim específico para um trabalho específico, com objetivos específicos. Ou seja, pode ser a eclesia de estudantes, a eclesia de trabalhadores com metal, a eclesia de pessoas que se juntam em praça pública para tomar uma decisão. Então isso independia de lugar. E dependia de lugar. Historicamente, na Grécia Antiga, igreja, eclesia era isso. A gente chega em Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, eclesia é o grupo de pessoas, uma comunidade de remidos, uma comunidade de pessoas que foram tiradas e chamadas para um trabalho específico, com um propósito específico, numa mesma direção, servindo ao mesmo Senhor. O desigrejado seria, tomando a etimologia do termo emprestado, aquele que não faz parte dessa comunidade... De uma eclesia. De uma eclesia. De uma comunidade que tem um propósito, que tem uma direção, que pensa no mesmo caminho, que tem as mesmas bases de fé. Se olharmos para o Antigo Testamento, a gente vai ter a ideia de igreja, não apenas nessa questão de grupo que se reúne para algo, mas na comunidade dos eleitos, a comunidade dos santos. E essa comunidade se refletia naquilo que a gente se chama povo de Deus. A igreja do Antigo Testamento, nós podemos dizer, dentro de um aspecto aliancista, que é, então, o Israel do Antigo Testamento. O Israel do Antigo Testamento é a igreja do Senhor no Antigo Testamento, ao passo que a igreja do Novo Testamento é o Israel espiritual, que é a igreja de Cristo. Fazemos parte, então, nesse grupo que é tirado, o Israel tirado do meio das nações, para ser o povo de Deus. Os, agora, gentios e judeus, tirados de sua vida para formarem uma comunidade no Novo Testamento, que é o povo de Deus. Congregação dos justos. E isso é igreja, não estar na igreja, ou seja, nesse grupo é o estar desigrejado. Entendi. E por que esse fenômeno, então, tem existido? Se, por exemplo, desigrejado é alguém que não está na eclesia, ou seja, que essa pessoa optou por não estar junto do povo de Deus, ou seja, em um ajuntamento, independente do lugar, por que, então, essas pessoas, por que esse fenômeno acontece? Por que essas pessoas, então, decidem isso, normalmente? Essa é uma pergunta, é aquela pergunta de um milhão de dólares, né? Eu acho que não há uma resposta simples, uma resposta rápida. Mas, tentando ser breve, eu imagino que isso é um fenômeno que vem como resultado, como um efeito colateral do que a gente chama de pós-modernidade. Sempre existiram desigrejados, isso é um fato. O senhor mesmo disse no início, será que você está dentro da igreja, é um desigrejado? Exatamente. Desigrejado de coração. Desigrejado de coração. Isso é possível, né? Olhando para o Antigo Testamento, nós tínhamos homens que estavam no meio do povo de Deus, mas que, de fato, o coração era um coração incircunciso. E, por isso mesmo, eles não faziam parte da eclesia ou do povo de Deus. Com o ponto, levassem o nome e tivessem a forma. E, às vezes, até tinham estrangeiros que assumiam o sinal da circuncisão e faziam parte da eclesia. Faziam parte da eclesia. Ao passo que nós temos também no Novo Testamento, aqueles que estavam no meio de nós e não eram dos nossos. Então, há desigrejados no meio da igreja e isso é uma realidade desde sempre. No entanto, nós vimos, do século XX para cá, um crescimento no movimento desigrejados e outros movimentos. Um movimento sensível, um movimento de atenção aos próprios desejos, de um culto que me agrade, de um ambiente eclesiástico em que a personalidade do indivíduo, a centralidade no homem aflora. Nós temos tudo isso também como efeitos colaterais desse movimento que é a pós-modernidade. Então, a pós-modernidade vai nos trazer algumas ideias. O relativismo, a particularidade dos valores ou a privacidade dos valores, a questão de uma manipulação da comunicação ou das informações. Eu creio que esse aspecto da particularidade dos valores é a grande questão que envolve o desigrejado. Como assim? Aquilo que eu quero, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, me desconecta do que o povo de Deus acha. E a fé passa a ser uma experiência meramente individual. É a minha fé. E aí o relativismo está junto. É a minha fé, que não é a sua fé. No entanto, a fé bíblica, a fé dos crentes, a fé dos santos, a fé da comunidade dos eleitos, ela é uma fé que é bíblica, ou seja, ela precisa estar fundamentada nas Escrituras. Segundo lugar, ela é uma fé histórica. Ela não está desconectada de toda a história da fé. A minha fé é a mesma fé que o meu pai Abraão tinha, que o meu pai Isaac tinha, que o meu pai Jacó tinha. É a mesma fé que os santos do Antigo Testamento tiveram e que os apóstolos tiveram. Isso me conecta. E é aquela mesma fé que os reformadores tiveram. E que cada um daqueles que foram pedras espirituais na história da Igreja tiveram, porque foram conduzidos pelo Espírito Santo a essa Escritura que é a Palavra de Deus. Então, somos como elos conectados. Não pode haver uma desconexão. Essa desconexão é o movimento desigrejado. É o indivíduo que tem uma fé personalizada, que quer que não aceita a comunidade dos santos como ela é, porque ela não é do jeito que eu quero que ela seja. Vem um pouco da perspectiva também de você olhar para a Igreja e ver a Igreja como um clube no qual satisfaz as minhas necessidades. Ou seja, eu estou lá para achar naquele lugar algo que preenche aquilo que eu acredito. Ou seja, eu sou cliente. Eu sou cliente. E aí vem bem dentro dessa ideia da privatização, onde cada um escolhe o jeito que vai viver, cada um tem a fé que deseja ter, cada um canta o ritmo e a música que quer, e aí as mensagens, a pregação, a exposição bíblica, ela não tem lugar. O que precisa haver, então, é aquilo que a gente chama assim, a mensagem terapêutica. A mensagem terapêutica é aquela mensagem que me dá o que eu preciso. Eu me recordo, pastor, se me permite certa vez... Da injeção... Isso, do ânimo, da minha vitamina para viver a semana. E o senhor antecipou o exemplo que eu ia dar. Pregando numa igreja a qual pastorei muitos anos atrás, e há mais de uma década atrás, foi um texto, o texto pediu que o sermão fosse um sermão confrontador. E foi um sermão confrontador. Eu prego sequencialmente no texto bíblico, e quando a gente prega sequencialmente, a gente não escolhe o que vai pregar. Você não vai pular. Chegou no texto sobre divórcio. Vou pular porque é difícil. E tem textos que, quando nós pregamos assim, a gente chega nele e diz, ô senhor, tem misericórdia do teu servo. Como eu vou pregar nesse texto? Mas o texto pedia para ser pregado, não me recordo qual era. E foi um sermão, me lembro que foi um sermão confrontador, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa disso. Precisamos confrontar, mas, ao mesmo tempo, confortar. O Evangelho tem essa mensagem agridoce. Ela tem uma boa notícia, ela tem uma má notícia. A má notícia, nós pecamos. A boa notícia, Cristo morreu por nós, mas a gente fala de pecado. E um irmão da igreja, após a mensagem, veio conversar com o meu pastor. Não pregue esse tipo de mensagem, não. O mundo já é tão difícil. Isso é uma mensagem que deixa a gente assim, tão para baixo. Mas, irmão, você não viu a graça de Deus, o refúgio que nós temos em Cristo. Ele disse, eu sei, pastor, eu sei. Mas, olha, do que me adianta eu saber que estou refugiado em Cristo, se amanhã, de manhã, eu tenho contas para pagar. Olha só. Então, é o Evangelho desconectado da realidade. Isso me lembra também uma história na igreja que eu pastorei. E, certa vez, eu mandei o convite para as pessoas para a reunião de casais. Aí, é um culto, um encontro de casais, uma reunião que a gente tem mensal. Aí, uma pessoa mandou mensagem para mim. Pastor, reunião de casais vai ter o quê hoje? Aí, eu disse, vai ter louvor, oração e mensagem. Mas, não vai ter nada de diferente? Aí, eu pensei, mas não falei. Deu vontade de eu dizer, vai ter o Batman e o Coringa fazendo uma peça teatral lá para alegrar seu coração. Mas, é interessante. As pessoas, elas querem, na realidade, aquilo. Elas querem ser pastoreadas pelo seu próprio coração. Não é isso? Exato, exato. São os ídolos, né? João Calvino dizia que o coração do homem é uma perpétua fábrica de ídolos. E, todos nós, eu, o irmão e cada um de nós, estamos com ídolos pululando no nosso coração. Nosso coração precisa ser examinado por nós mesmos, sob a luz das Escrituras, que é a revelação de Deus, que vai nos mostrar quais são os nossos problemas, os nossos anseios, muitas vezes, nos mostram que nós servimos a um Deus que não é bíblico. Eu costumo dizer na minha igreja que, pregando de Samuel, recentemente, eu estou expondo o primeiro livro de Samuel, e falava no episódio em que a arca, ela é, então, levada pelos filisteus após a batalha, que é perdida, veja só, num local chamado Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. E até aqui nos ajudou o Senhor. A arca é tomada em Israel. Tem 34 mil homens mortos naquela batalha. Mas ele parou de ajudá-lo. Parou de ajudá-lo. E é interessante porque aquele era o tempo dos juízes, eles faziam cada qual que dava na telha, porque não havia rei. Já há muito tempo, ele estava cego e os seus filhos eram homens ímpios. E eles vão lutar, então, com os filisteus e dizem... Só que é muito interessante o texto. Não mostra ninguém orando. O texto não mostra ninguém buscando ao Senhor, como Davi depois vai ter como prática, né? Buscando ao Senhor sobre se deve ou não ir àquela batalha. Eles dizem assim, Tragam a arca da aliança, porque se ela chegar ao arraial, nós vamos vencer a batalha. E eu dizia para a igreja assim... É um amuleto da sorte. Exatamente. Foi exatamente isso que eu disse. Eu disse, olha, irmãos, o que Israel fez é o que nós muitas vezes fazemos. Nós transformamos o Santíssimo, o Senhor Deus do Universo, num pé de coelho. Nós começamos a olhar Deus como um ídolo que pode ser conduzido às nossas batalhas. Quando, na verdade, não é Deus que se junta a nós. Somos nós que nos juntamos, não é? Aquilo que Deus está fazendo. Somos nós que nos juntamos àquilo que os teólogos chamam de missionei, né? A missão de Deus. Então, muitas vezes, os nossos anseios são de que Deus nos siga, Deus faça o que nós queremos, e isso nos torna desigrejados dentro da igreja. E mais, pastor, talvez existam igrejas inteiras que sejam desigrejadas. Sabe? Grupos inteiros que sejam desigrejados, porque a pregação que eles estão anunciando não está conectada a uma fé bíblica, a uma fé histórica, e uma fé, em terceiro lugar, confeccional. O que é uma fé confeccional? É uma fé que anuncia ao mundo respostas bíblicas que estão fundamentadas nas Escrituras. Essa fé confeccional me afasta do humanismo, me afasta, lá antes disso, de um movimento de saciedade dos meus desejos, me afasta do evolucionismo, que vai se refletir... O humanismo é um filhote do evolucionismo, e o que a gente vive hoje tem fundamento e raiz lá atrás, nesse movimento que tira as Escrituras do centro, Deus, Criador do centro, e diz, não, nós somos resultado de amebas inteligentes. Então, a gente chega onde nós estamos hoje. Cada qual quer fazer o Deus que quer, para servir a arca que quer, e esse Deus vai ter o formato que quiser, como Israel fez ao pé do Monte Sinai, não é? Eles edificaram... É interessante porque muitas vezes as pessoas acham que aquele ídolo, o bezerro de ouro, era outro Deus, não era. Israel, para Israel, aquele bezerro de ouro era... A representação. Era Yavé, o Deus que os tirou do Egito. Mas o Senhor estava dizendo, enquanto eles estavam fazendo isso, o Senhor estava dizendo a Moisés do Monte, não farás para ti imagem de escultura. E o povo estava lá embaixo fazendo... Ou seja, o povo estava congregado, mas estavam não congregados em torno de Deus. Eram a eclesia sem Deus. Sem Deus. Ou seja, podem existir igrejas inteiras desigrejadas. Então, a coisa vai para além do indivíduo hoje. O problema já está no púlpito. O problema começa ali. E pode terminar... E pode terminar ali. Se ali for bíblico. Se ali for bíblico. Se houver um avivamento... E o retorno é um avivamento, não é? Às vezes a gente quer um avivamento que... faça com que coxos andem, cegos vejam... E o Senhor Deus pode fazer isso. Sem dúvida alguma. O poder de Deus é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Mas o verdadeiro avivamento é aquele avivamento em que... Como naquele dia em que Jonathan Edwards pregou pecadores nas mãos de um Deus irado, nós caímos diante de um Deus santo reconhecendo o nosso pecado, quem ele é e quem nós somos. E aí nós voltamos a palavra, voltamos as escrituras. O solo, a escritura, é um elemento sem o qual a igreja não pode caminhar. Daí ser a pregação bíblica fiel um dos elementos da igreja verdadeira, da igreja fiel. Eu entendo, então a gente consegue entender que a fé cristã, ela não é uma fé a ser vivenciada de modo individual, mas de modo coletivo, de modo congregacional. No entanto, eu poderia dizer que viver uma fé congregacional, ela confronta a minha individualidade. Ao confrontar a minha individualidade, isso pode me tornar um desigrejado. Pode. Comenta essa afirmação que eu fiz. Pode ser que o nosso coração, ele seja tão senhor de nós mesmos, que ao sermos confrontados com as escrituras, nós a rejeitemos. E nós queramos, então, dar nossa interpretação pessoal, individual, ao texto bíblico. E isso é um problema grave que pode... que acontece conosco, acontece comigo, acontece com todos nós. Nós queremos que a palavra de Deus e o Deus da palavra se adapte àquilo que nós queremos. Mas eu costumo dizer que o crente verdadeiro, ele sempre se submeterá às escrituras. Pode ser que ele não saiba, ora porque não foi confrontado, ora porque isso não lhe foi anunciado, porque talvez a mensagem não seja bíblica, o púlpito não seja bíblico, e ele foi apresentado a um outro evangelho. Mas sempre que esse crente genuíno, que ama verdadeiramente a Deus, é confrontado pela palavra, ele se submete. Ele vai ter uma crise, ele vai até ficar com raiva do carteiro, né? O mensageiro é o primeiro a levar a pancada, me recordo de uma irmã, muitos anos atrás, que ia divorciar-se do marido, e ela não tinha motivos bíblicos para o divórcio. Claro, o divórcio, por causa da dureza do coração, o Senhor concedeu carta de divórcio a Moisés, mas há dois elementos básicos para o divórcio, e a Escritura deixa muito clara. E ela não estava dentro desses dois elementos, e eu conversava com ela e dizia, olha, irmã, mas a senhora não tem elementos bíblicos para o divórcio, a senhora é uma serva de Deus. Ela disse, mas eu tenho o direito de ser feliz. E aí nós abrimos a palavra, e eu fui mostrando a ela que a felicidade e o contentamento verdadeiro estava em fazer a vontade do Pai, em obedecer a lei de Deus. O contentamento estava em Cristo. E quando nós seguimos a Cristo, nós abrimos mão das nossas vontades, negamos a nós mesmos, tomamos a cruz de Cristo. E aí, de fato, é que nós estamos seguindo. Muitos anos depois, a gente se encontra e ela diz assim, pastor, eu nunca lhe disse. Ela não divorciou. Graças à bondade do Senhor, esse casamento foi mantido. Ela disse assim, pastor, eu saí daquelas conversas que eu tinha com o Senhor, com tanto ódio do Senhor, com tanto ódio do Senhor. Eu saía dizendo, Senhor, que homem duro, que mensagem dura, isso não é o Evangelho. Mas, pastor, obrigado por ter tido paciência e ter me dito palavras leais. E eu estava lendo um texto e dizendo, como era, pastor, como era o texto? É que as palavras leais do amigo são palavras que ferem, né? Diz-se exatamente. Então, a palavra de Deus muitas vezes nos fere. O Senhor não tem o propósito de nos fazer acalentos. O propósito de Deus é salvar a nossa alma. Nem que para isso Ele nos fira. Ele vai salvar a nossa alma, mas são feridas de amor. Para que a gente esteja aos pés dEle. Então, o que nós precisamos avaliar, pastor, eu e cada crente é a quem nós estamos nos submetendo? É a palavra? Ou eu estou me submetendo a vozes do mundo? Ou a voz do meu coração? Porque só uma voz pode ser realmente audível e calar todas as outras. E a voz do Senhor. E interessante, o salmista fala, João, em Apocalipse, olha que a voz do Senhor é como uma voz de trovão. É uma voz que, quando ruge, ecoa, cala todo o resto. Os crentes ouvem a voz do Senhor. E essa voz cala a voz do coração. Cala a voz do mundo. Cala a voz de uma cosmovisão, ou seja, do entendimento que a família lhe deu. E nós passamos a ter um entendimento da fé, que é bíblica, histórica e confessional. E essa confrontação pode vir do púlpito, ela pode vir de um aconselhamento pessoal do pastor, mas ela também pode vir da comunidade, determinada pessoa, uma comunidade bíblica, saudável, é óbvio, né? Aqui na cidade é um período complexo, porque a gente tem uma festa muito conhecida, vem de todo o Brasil para essa festa. A festa do irmão João. É, a festa do irmão João, que ele nem sabe que estão festejando ele sem autorização. A festa não chamaram ele. E aí, pastor, nesse período, o que tem de crente, arrumando desculpa para estar no meio da bagunça, para estar no meio do problema, né? Para pular a fogueira. Para pular, isso. E aí, às vezes, a própria comunidade chega para o crente, e isso aconteceu na comunidade que eu pastorei. Eu chego para a pessoa e digo assim, meu irmão, não está correto não, cara. Olha o que é que estão cultuando naquele lugar. Olha as músicas, olha as letras, olha os congregados, quem são, olha a eclesia que está ali reunida, em nome de quem está reunido, para quem está reunido, exaltando a quem. E você lá, congregado com eles, a resposta natural de alguém que não quer se submeter a uma fé bíblica, histórica e confessional é o quê? Esse povo é um povo legalista, é um povo que não ama, é um povo que não sabe que isso é cultura, que a cultura deve ser aproveitada porque é de Deus e tal. Ou seja, você tem essa confrontação da comunidade também. Mas aí vem um detalhe. E quando pessoas da comunidade te ferem porque agiram de modo pecaminoso? Você está numa comunidade bíblica, você tem uma pregação bíblica, você está ali congregado, mas também existem os desigrejados que foram feridos. Talvez por uma liderança dura, do ponto de vista rude, uma liderança rude. Às vezes por líderes locais, líderes de departamentos ou coisas assim. E aí, nesse caso, pessoas que foram feridas e que por isso elas estão isoladas porque se sentem abatidas. É, isso é uma realidade. Há pessoas que de fato foram feridas, passaram por lideranças rudes, por irmãos insensíveis. As Escrituras, elas não dizem que a Igreja é um lugar de pessoas perfeitas. É um lugar de pessoas salvas. Que estão sendo santificadas. Se elas estão sendo santificadas, o fato é que há pecado no meio deles. No entanto, pastor, eu acredito que o pecado dos meus irmãos, eles estão, ainda que seja um pecado, sob a soberania de Deus. E esses pecados servem para, muitas vezes, nos humilhar, nos levar à dependência do Senhor. Quem de nós nunca sofreu um pecado com uma ação de pessoas que são amadas? e pensemos o seguinte, na própria família, sangue, irmãos se ferem uns aos outros. Filhos ferem os pais e pais ferem os filhos. Mas eles continuam sendo irmãos. Irmãos se perdoam, irmãos choram juntos, irmãos resolvem os seus problemas. Veja, eu tenho cinco filhos. Você imagine que eu tenho uma eclesia na minha casa. Eu tenho uma verdadeira igreja. E nessa igreja doméstica, muitas vezes, as rusgas acontecem. Eu tenho quatro meninas e um menino. E as meninas, elas acabam se ferindo mutuamente. Às vezes, sou eu que as firo. Às vezes, sou eu que firo minha esposa. e sempre que isso acontece, de imediato, eu preciso ser levado a reconhecer o meu pecado, me arrepender do meu pecado e pedir perdão àqueles que eu feri. E eu preciso ensinar a mesma coisa aos meus filhos. Eles precisam se arrepender dos seus pecados e pedir perdão. A igreja é a família da fé. Da mesma maneira que acontece no meu lar, e no lar de cada um de nós, deve ocorrer na igreja. Nós somos irmãos. Temos um Pai a quem muitas vezes nós desobedecemos, a quem muitas vezes nós ferimos, e que continua, por sua bondade e graça, nos perdoando. Desconfessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. No entanto, aquela ação que o irmão, muitas vezes, confere, desfecho contra mim, é muitas vezes usada por Deus para tratar o meu próprio pecado, para levar a mim mesmo a reconhecer a minha necessidade de Deus, a ver onde está o meu coração. às vezes o pecado vai tratar do outro, vai tratar o nosso orgulho, vai nos mostrar onde está, de fato, o nosso coração, e, claro, não justifica, os pecados precisam ser tratados, mas, muitas vezes, nós respondemos ao pecado dos outros de maneira pecaminosa, e o Senhor quer nos ensinar a respondermos ao pecado dos outros de maneira piedosa, orando por aqueles que nos ferem, orando por aqueles que parecem ser os nossos inimigos. E até mesmo ajudando eles a se corrigirem. Ajudando. Por exemplo, olhamos para Mateus, capítulo 18, Mateus, o Senhor Jesus já mostra aos seus discípulos que o ambiente da eclesia, o ambiente da igreja, da comunidade dos santos, é um ambiente onde há crises, e aquele texto diz, olha, se o teu irmão tem alguma coisa contativa, que vai a ele. Ou seja, qual a ordem? Se o teu irmão te feriu, se você feriu o seu irmão, vá a ele, trate com ele. Mas nós temos a dificuldade do olho no olho. É mais fácil falar para os lados do que falar para frente. Nós temos medo de homens, isso é outro pecado. A gente tem medo do que o outro vai achar, do que o outro vai dizer. E é mais fácil falar pelas costas. E isso vai ferindo, porque ninguém sai por causa de uma ferida, mas de feridas sucessivas, é uma bola de neve, e na realidade saem com corações repletos de respostas pecaminosas ao pecado dos outros, quando eles mesmos deveriam ser tratados nisso, e deveriam ser o instrumento de Deus para tratar o irmão nesse aspecto. E às vezes até ele sai daquela comunidade e vai para uma outra comunidade carregando aquela dureza no seu coração, e ele não cresce mais. Exatamente, não cresce mais. E tem uma coisa, pensando em Mateus 18, a solução está presente ali, a solução é a própria igreja, quando o Senhor Jesus diz, olha, se mesmo levando testemunhas para estar com vocês, o teu irmão ainda não se arrependeu, e não ouve o reatar, diz-lhe a igreja. Como assim? O que é dizer-lhe a igreja? Leva o assunto à liderança da igreja, para que a liderança medie, para que a liderança julgue o caso, para que a liderança estabeleça a verdade entre vocês, isso se chama disciplina eclesiástica, ou outra marca da igreja verdadeira. É interessante que esse texto, quando eu estou ensinando sobre esse texto para a igreja que eu pastorei, aí eu digo, olha, para aqueles que dizem assim, que a igreja de Jesus é aquela que está espalhada, porque normalmente quem não gosta da comunidade cristã, de estar conectada a uma igreja, usa muito a ideia, não, a igreja de Cristo está espalhada por todo mundo. Adoro essa visão da igreja, do catolicismo da igreja, da catolicidade da igreja. Mas eu sempre digo assim, quando Jesus diz, apresenta-o à eclésia, apresenta-o à igreja, você acha que ele está dizendo o seguinte, bota nas redes sociais, mande um e-mail para todas as igrejas do mundo inteiro, para eles saberem que seu João cometeu esse pecado. Lá no Japão, a igreja do Japão vai dizer assim, quem é esse cara? Eu não sei nem quem é. Ou seja, o contexto que Jesus está dando ali é da igreja local, de pessoas que te conhecem, que te amam, que sabem o que você disse e sabem o que você também não disse, porque não disse. Não é isso? É perfeito. E é muito interessante, que quando Paulo quer tratar, por exemplo, é perfeito, Paulo quer tratar o assunto dos problemas e dos pecados da igreja de Corinto, a igreja que nenhum de nós queria pastorear. Será que é porque é corinteno? Não, acho que... Vamos... Os palmeirenses também devem ter o mesmo problema. Já vejo que é ex-palmeirense. Não, eu sou não, eu sou São Paulino. Não, eu tirei a minha roupa, eu tirei a minha tímida jogada aí. E nesse contexto de tratar, Paulo não escreve uma carta a todas as igrejas. Não, ele escreve uma carta à igreja de Corinto. Ele escreve uma segunda carta à igreja de Corinto. Na verdade, foram quatro cartas que ele escreve e quis o Senhor preservar duas cartas para nós. Então, ele escreve uma carta, escreve duas cartas. Ah, a igreja de Corinto! Depois dessas cartas, elas se tornam cartas circulantes. Elas depois que são lidas em Corinto. Imagino uma igreja numa outra cidade e diz, olha, eu soube que Paulo escreveu uma carta a vocês tratando tal e tal problema. Veja, será que vocês podiam dar uma cópia dessa carta? Mas para que nós previnamos esse problema aqui? Ou porque nós já temos o embrião desse assunto e não queremos esperar que Paulo escreva? Será que vocês podem compartilhar? E aí, claro, alguém copiava a carta e mandava. E essa carta, então, foi sendo copiada. Mas, por exemplo, quando, olhando para o texto, Pedro, Pedro escreve as suas cartas. Ele não escreve as suas cartas a uma igreja específica. Ele não escreve a sua carta para os corintios, ele não escreve a sua carta para os romanos. Veja que coisa interessante, ele escreve para os crentes da dispersão. Ele está dizendo assim, o normal, o certo, é que a igreja esteja localizada. Eu estou escrevendo aqueles crentes que foram dispersos para os crentes que estão sofrendo a perseguição. O que eu quero dizer com isso é que só há uma possibilidade, parece-me que o Novo Testamento nos aponta essa realidade. só há uma possibilidade de nós rompermos a realidade da igreja local como a comunidade verdadeira de fé. É quando estamos no meio da perseguição. Se estamos no meio da perseguição, a comunidade de fé local, ela já fortalecida como comunidade local, ela é levada à dispersão. Ela, de repente, não consegue ter reuniões públicas, como dizem os irmãos da igreja perseguida, se tornam igrejas subterrâneas. Fazendo referência àqueles crentes da Roma Antiga que se reuniam, as catacumbas das catacumbas de Roma. Ou seja, uma igreja perseguida. Uma igreja que, mesmo assim, sendo perseguida, luta o risco da própria vida para estar junto, para celebrar sacramentos junto. Eu me pergunto, pastor, os sacramentos podem ser realizados sem a comunidade dos Santos Reunidas. Isso traz juízo para si mesmo. O sacramento, ele é uma realidade da comunidade, da eclesia, o batismo e a santa ceia. Mas o próprio meio de graça da comunhão não se estabelece de maneira invisível. Ele se estabelece de maneira invisível. O povo de Deus reunido, ele vive a comunhão dos santos. Eu vi uma frase que definia a reunião do povo de Deus aos domingos, o dia do Senhor, dada por um pastor muito querido, o pastor Mauro Meister. Ele dizia assim, a igreja, ela se reúne aos domingos para dar o seu manifesto público ao mundo. O seu manifesto público é Cristo morreu e ele ressuscitou e ele voltará. Coisa extraordinária. Então, eu me reúno na igreja com uma quantidade imensa de irmãos e nós oramos juntos e dizemos amém. Nós lemos a palavra de Deus e nos submetemos a ela. Nós ouvimos juntos a profecia que é a exposição bíblica e dizemos amém. Isso está acontecendo na igreja aqui em Campina Grande, na igreja no Rio de Janeiro e na igreja escondida na China e naqueles irmãos que estão na Coreia do Norte. Essa é a igreja invisível. Essa é a igreja sem muros, mas ela é formada por muros, por igrejas que têm placas, que têm nomes e por irmãos que se reúnem num local fazendo o seu manifesto. O manifesto é visível, ele não é invisível. Portanto, irmãos desigrejados, eles estão fora do manifesto porque eles são invisíveis. Não seria isso? Eu creio que, então, por exemplo, para aquelas pessoas que estão feridas e eu vou contar aqui um exemplo, uma situação que ocorreu de uma determinada família que procurou a nossa igreja e essa família ao procurar a nossa igreja falou de algumas coisas que estavam eu queria tornar membro e tal, e algumas situações que incomodavam o coração dela da comunidade da qual ela estava saindo. Eu tenho o costume de entrar em contato com a liderança. Eu nunca recebo ninguém na igreja sem saber por que a pessoa saiu e sem ouvir da liderança. É fato que existem líderes que vão dar o seu relatório e se o problema dessa pessoa foi com a liderança daquela comunidade, é óbvio que aquela liderança vai dar um relatório que vai passar uma má imagem daquela pessoa que a gente está recebendo. Tudo bem. O pastor foi muito solícito, atendeu, e até agradeceu. Ele até disse, pastor, são poucos os pastores que têm feito isso hoje em dia, infelizmente. Eu disse, não, porque a minha preocupação é receber uma família saudável. Então, eu queria saber se saíram daí, tem alguma pendência, tem alguma coisa, o que está acontecendo. Aí ele foi e me relatou algumas situações que eu percebi que existia um certo desconforto por parte dessa família para com a liderança e algumas pessoas importantes dentro da igreja, algumas pessoas de uma certa posição dentro da igreja. E aí eu disse, pastor, é o seguinte, o meu objetivo sempre é ajudar, certo? Então, eu vou receber a família aqui, mas minha pretensão é ajudá-los para quem sabe eles voltarem para aí. Pode ser, eles podem. então eu comecei um processo. E aí eu fui acompanhando essa família, fui acompanhando, chegou ao ponto em que essa família começou a perceber que eles haviam cometido um erro, sair de lá sem tratar o que deveria ser tratado. E aí encaminhei de volta a eles, eles foram, trataram, hoje estão lá. Graças a Deus. Ou seja, foram restaurados as suas antigas amizades e a sua caminhada. Será que, qual o conselho, então, diante disso, eu compartilhei isso aqui porque me veio na mente, eu sei que tem muitos pastores que têm falhado nesse aspecto, mas qual o conselho o senhor dá para aqueles irmãos que estão feridos e que hoje estão desigrejados? Que voltem, não é, aquelas igrejas de repente aonde foram feridos e tratem isso com as suas lideranças. Nós podemos... E quando as lideranças talvez não sejam abertas a isso? Pois é, há uma regra na relação de perdão, arrependimento e reatar relacionamentos. Nossa obrigação sempre é manter o coração aberto ao perdão quando nós fomos atingidos. A obrigação daquele que feriu é ter a disposição e a pressa em se arrepender e pedir perdão. Pode ser que o perdão genuíno ele não feche esse ciclo porque diferentemente do que muitas pessoas dizem, olha, você tem que perdoar independentemente disso ou daquele ou daquele outro. O ciclo do perdão ele não se fecha simplesmente dizendo assim, eu perdoei. Não. Eu tenho a disposição de perdoar e eu preciso tratar com o irmão. Sim. Se o irmão quando eu for a ele ele não está quebrantado ele não se arrepende dos seus pecados eu fiz a minha parte eu entrego isso ao senhor mas eu mantenho o meu coração na disposição do perdão e no desejo sincero de que o senhor opere no outro lado e em algum momento no tempo do senhor essa pessoa venha o relacionamento mais uma vez e quando vier braços abertos. Meu irmão era isso que eu aguardava esperava você para lhe abraçar e nós rentarmos. Pode ser que isso não nos traga a caminhada idêntica como tínhamos antes ao mesmo relacionamento de intimidade mas é um relacionamento fraterno é isso que as escrituras exigem. Então aquele irmão que porventura está ferido com a igreja e diz ah eu não vou à igreja porque a minha liderança me tratou assim ou que está numa igreja e pretende sair da igreja o conselho que eu daria é se você saiu volte converse com a liderança dessa igreja se o seu irmão lhe ouviu você ganhou seu irmão se não ouviu mantenha o coração no senhor vasculhe sua própria alma para não deixar uma raiz de amargura né por outro lado se você ainda não saiu não saia sem falar com a sua liderança eu costumo dizer que ou seja não é que é proibido você ir para uma outra não é isso mas não saia pelo motivo não saia com problema não saia deixando um assunto aberto as vezes eu costumo dizer assim é como se nós colocássemos ovos de monstrinhos para chocar sim deixássemos lá esquecidos como se eles nunca fossem chocar mas eles vão chocar mas cedo ou mais tarde aquilo vai voltar para nos assombrar nós precisamos nos certificar de que ao sairmos de uma comunidade para outra comunidade nós deixamos a porta aberta o ciclo fraterno se mantém não há nós tratamos todas as pendências eu não tenho nenhuma dificuldade em alguma ovelha minha dizer pastor eu entendi que devo ir para a igreja tal na realidade a minha preocupação é é uma igreja fiel é uma igreja que prega a palavra e eu costumo dizer meu irmão a igreja de Cristo é como uma grande mansão e a igreja local é um quarto você vai para outro quarto na mesma mansão no dia que você entender que deve voltar para o seu antigo quarto sua cama vai estar pronta o seu travesseiro vai estar fofado e você tem a chave para entrar então está em paz sai em paz volta em paz e não tem dificuldade alguma eu costumo perguntar se está acontecendo algo isso qual o motivo qual o motivo isso é o motivo bíblico né às vezes é são relacionamentos ok às vezes é a proximidade às vezes é porque a mensagem do pastor lá empolga mais do que a minha já teve situação que a pessoa disse não porque a música daqui eu acho muito parada tudo bem não tem problema se for para a igreja bíblica agora sair de uma igreja porque a música é parada para ir para uma igreja que não tenha de repente a mesma mensagem bíblica é um pecado exatamente ok igrejas tem os seus seus costumes seu estilo né mas o que eu diria é sempre e nessa questão de desigrejados ou não em qualquer questão se há uma crise se há algo que quebrou a comunhão nós precisamos voltar e precisamos resolver e aí é o caso do desigrejado que está dentro da igreja quebrou a comunhão rompeu ou seja na igreja eu estava me lembrando de um texto de Efésios pastor de Efésios capítulo 4 que fala da unidade da fé veja o tema tem tudo a ver e ele diz assim os três primeiros versos rogo-vos pois eu prisioneiro do senhor que andeis do modo digno da vocação que fosse chamados que modo é esse toda humildade toda mansidão com longa animidade veja ponto suportando uns aos outros ou seja dando suporte um ao outro isso é uma relação da comunidade como é que eu dou suporte ao meu irmão se não tem comunidade se não tem comunidade isso é impossível mas ele vai dizer outra coisa tudo isso não é feito de uma forma fácil esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do espírito no vínculo da paz ou seja deve existir um esforço meu um esforço seu um esforço do irmão é um esforço mútuo é um esforço de todos os crentes e muito interessante que o texto lá à frente vai prosseguir e ele vai dizer no verso 15 o seguinte melhor antes no verso 14 dizendo que nós não devemos ser como meninos agitados de um lado para o outro talvez as constantes mudanças de igreja local ou esse ir e vir seja mais ou menos como meninos agitados de um lado para o outro demonstra porque a comunidade da fé a comunidade local deve ser uma comunidade onde nós desenvolvemos laços duradouros exato normalmente quando eu vou receber alguém eu pergunto você vem de qual igreja quanto tempo e antes dela exato porque demonstra um padrão isso quando a pessoa ela diz não eu já venho passando por quatro comunidades cada um eu passo meses eu passo peraí por quê ou seja eu já comecei a identificar que existe um problema ali básico da compreensão do que é fé e do que é igreja do que é a fé como indivíduo e do que é a fé coletiva como igreja aí quando você vai receber um membro que diz dez anos na outra igreja você poxa mas o que é que está havendo aí vem aí vem por que depois de dez anos está acontecendo alguma coisa isso e o texto ele prossegue o verso 15 ele vai dizer que nós devemos seguir a verdade em amor cresçamos cresçamos então em tudo naquele que é a cabeça que é interessante que o texto ele vem num plural coletivo né nós cresçamos fazendo a referência a nós juntos a unidade e a comunhão de todos juntos de quem todo o corpo bem ajustado consolidado pelo auxílio de toda junta seguindo a justa cooperação de cada parte efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor ou seja há um auxílio do meu irmão a mim de meu lado ao meu irmão há uma cooperação de cada parte na direção do outro isso é corpo isso é comunidade local isso é eclesia né uma eclesia dos santos dos justos são as figuras que a bíblia ela usa nós somos membros de um corpo até brinco com os irmãos lá na igreja dizendo assim vocês já viram fora a família Adams aquela família Adams né vocês já viram alguma mãozinha andando por aí só a mão você com certeza não vai ver se visse sairia correndo exatamente e qualquer parte do corpo que é desconectada do corpo o que é que acontece com ela com o tempo morre morre apodrece exatamente ela apodrece porque ela está desconectada no corpo exatamente não é vida e aí vem um texto que o pessoal adora usar que é ok pastor mas a bíblia diz que quando existirem dois ou três reunidos em meu nome eu estarei no meio deles olha aí é a prova de que eu posso sair lá da igreja eu me junto mais duas três famílias e vou formar a nossa igreja é interessante a gente citou esse texto há pouco sem citar esse versículo esse texto está lá em Mateus 18 Mateus 18 verso 20 é muito interessante que veja o contexto o texto de Mateus 18 ele começa com uma discussão dois discípulos querem saber quem é o maior e o Senhor Jesus vai dizer que o maior é o que serve o maior é o menor e ele já começa a colocar a coisa no contexto na eclesia de Jesus ali já tinha um problema já tinha um problema já tinha um problema eles estavam lá quem é porventura o maior no reino dos céus no verso primeiro do capítulo 18 aí o Senhor Jesus vai dizer olha o que se humilha o que é como criança esse é o menor é o maior no reino aí ele vai falar sobre tropeços escândalos e ele dizendo que os escândalos vêm mas aí daqueles por quem o escândalo vem é melhor que se amarrasse uma pedra no pescoço e se lançasse no mar ou seja precisamos ter muito cuidado para darmos um bom testemunho depois ele vai falar sobre a ovelha perdida a ovelha desigrejada não deixou de ser ovelha interessante né sim é ovelha mas ela é desigrejada ela saiu do aprisco ela caminha sozinha ela acha que pode viver sem o seu pastor e sem as outras ovelhas né e o senhor deixa essa ovelha vai atrás da ovelha muito interessante o texto diz a ovelha que se extraviou ou seja saiu de junto ela se perdeu ficou em algum canto né e ele vai buscar essa ovelha para estar o que o senhor Jesus está dizendo que o lugar da ovelha é junto com as outras ovelhas no aprisco isso é um local geográfico isso não é um local imaterial meramente claro que existe a igreja invisível a gente usa esse termo existe a igreja triunfante daqueles que já estão nos céus existe a igreja militante daqueles que estão na terra existe uma igreja visível que são os crentes reunidos proclamando o evangelho dando o seu manifesto de que Cristo morreu ressuscitou e que ele voltará o texto seguinte ele vai falar sobre como se deve tratar um irmão culpado a gente já citou isso né conversa sozinho chama um duas testemunhas se não resolveu leva à eclesia e nesse contexto né do perdão da busca daquele que está perdido no contexto em que se diz que deve-se dizer a igreja o problema o pecado que não foi resolvido na tentativa de ganhar na tentativa de ganhar sempre então é nesse contexto que então o Senhor Jesus diz aos discípulos porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome ali estou no meio deles que ele está dizendo o contexto da eclesia veja o o que diz o texto imediatamente anterior no mesmo perícope né na mesma perícope é se porém me permita ler o texto um pouquinho maior se teu irmão pecar contra ti vai arguí-lo entre ti ele só se ele te ouvir ganhaste teu irmão se porém não te ouvir toma ainda contigo uma ou duas pessoas para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas toda palavra se estabeleça e se ele não os atender diz-lhe a igreja e se recusar igreja aqui é o conselho né a liderança da igreja se recusar os que estão reunidos no nome do Senhor exatamente já estou me ajudando isso mesmo é isso mesmo se ele recusar ouvir essa eclesia que é os dois ou três reunidos ou seja eu estou no meio desses dois ou três reunidos que é a eclesia reunida para tratar o seu pecado eu dei a estes autoridade para tratar o seu pecado exatamente o verso imediatamente dois versos anteriores o verso 20 que fala do dois ou três o verso 18 diz assim que em verdade em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus o contexto do dois ou três reunidos em meu nome é o contexto da disciplina eclesiástica e quando ele diz terá sido ele não está dizendo que está sendo na realidade o que a igreja está fazendo é apenas uma evidência está evidenciando o coração tão duro daquela pessoa ao ponto de dizer se esse cara não escutou um irmão amado um grupo de irmãos amados e a eclesia do Senhor ele não pertence ao Senhor e todos esses subentendem-se que essa disciplina é bíblica sim é a palavra de Deus que está sendo exposta esse irmão e mesmo assim ele não se arrepende a gente chama esse de impenitente e esse impenitente a gente simplesmente tem que é o que a gente chama de excomunhão o interessante é que o texto seguinte vai falar o contexto é esse mesmo porque talvez você diga mas esse texto não está porque o verso 20 fala de dois ou três o verso 21 e 22 fala de perdão quando Pedro pergunta quantas vezes eu devo perdoar e ele 70 vezes 7 exatamente o contrário do que a geração de Caim fazia Lamec vai dizer lá que que ele vingava que ele vingava 70 vezes 7 se alguém me fizer mal eu vou vingar 70 vezes 7 o Senhor Jesus diz assim vocês são o oposto desses que se afastam desses que são os filhos de Caim vocês são filhos de 7 e vocês portanto perdoam 70 vezes 7 é o oposto meus irmãos estamos aqui com um bate-papo maravilhoso com o pastor Vito Chimenez ele é pastor da igreja presbiteriana de Boa Viagem aqui em Recife bem pertinho aqui da gente o bate-papo está sobre desigrejado só um desigrejado qual o recado que eu poderia ajudar a um irmão que está nessa condição diante do que a gente do nosso bate-papo eu tenho para dar continuidade eu tenho alguns avisos para dar a você você já curtiu esse vídeo se não curtiu meu irmão seja dessa pequena igreja que a gente está montando aqui dê uma curtida senão a gente vai fazer um conselho aqui para avaliar porque você não curtiu brincadeiras à parte dê o seu curtir compartilha não esquece também de comentar o vídeo aqui embaixo comenta passa para mais pessoas manda esse vídeo para aquele irmão que talvez esteja passando por um dilema nessas questões sobre igreja está passando por alguma luta nessa área então passa esse vídeo isso vai ajudar se você não conhece os projetos da VINAC você pode conhecer na descrição do vídeo vai estar aqui alguns dos nossos projetos temos o BLESS que é a nossa plataforma de streaming temos a visão cristã que é uma editora que tem publicado livros para os nossos mantenedores e você também pode se tornar um mantenedor da VINAC só é acessar doi.vinac.org.br vai aparecer aqui todas essas coisas que eu estou dizendo estou olhando aqui para o rapaz da edição já estou dando um recado para ele todas essas coisas que eu estou dizendo podem aparecer aqui na descrição embaixo beleza? então vamos voltar aqui para o nosso bate-papo com o pastor Vitor Chimenez pastor imagine que pessoas estão feridas foram feridas por lideranças por pastores rudes por pastores que talvez cometeram suas falhas e que não reconheceram seus erros não buscaram trabalhar seus corações e trabalhar o coração desses irmãos e agora esses irmãos saíram da igreja estão endurecidos e estão chateados com lideranças e é natural para o coração humano querer encontrar a justificativa para o seu pecado para o seu erro tudo bem que ele foi ferido mas explica seu comportamento só não justifica o seu comportamento diante disso então eles começam a encontrar algumas desculpas para dizer que resumindo é eu não dependo de pastor eu não dependo de liderança de igreja qual seria o recado para esses irmãos que estão passando por essa luta em primeiro lugar que ele está certinho ele não depende nem de liderança nenhuma nem de pastor nenhum ele depende exclusivamente do supremo pastor que é o único pastor das ovelhas que é Cristo mas ele depende de lideranças no apoio na ajuda na caminhada cristã todos nós dependemos nós não somos indivíduos feitos para vivermos sozinhos e o senhor nos dá uma comunidade de fé a comunidade igreja local é a comunidade dos santos onde a comunhão dos santos se estabelece a vez de graça que só podem se fazer presentes na comunhão como a gente já falou aqui a santa ceia o batismo a exposição bíblica mesmo por ouvirmos um sermão por mais bíblico e maravilhoso que seja pela internet não é a mesma coisa que ouvir o sermão com os santos na igreja local ali nesse ambiente há uma graça toda especial da parte de Deus para favorecer o seu povo para animar o seu povo para fortalecer o seu povo a comunhão dos santos é um meio de graça Bonhofer ele escreveu um livro Sanctorum Comunium falando sobre a comunhão dos santos e esse livro ele escreve depois de um período em que ele passa a viver coletivamente num seminário com estudantes e aquele foi o seu projeto doutorado ele queria experimentar um ambiente de comunhão de vida compartilhada então ele escreve esse livro a partir daí falando dos benefícios dos meios de graça que há em se compartilhar a fé entre irmãos que estão em eclesia aqueles que vão na mesma direção que foram tirados de um projeto estranho ao Senhor e são conduzidos aos pés de Cristo essa ideia de desigrejados ela é muito antiga e eu diria que ela não é só geográfica é sair da igreja como já tratamos antes pode haver desigrejados dentro da própria igreja e Judas escreve a sua carta falando combatendo o gnosticismo aquela ideia que era contrária ao ensino dos apóstolos que era a liderança da igreja eles diziam exatamente isso olha nós não precisamos do ensino dos apóstolos nós não precisamos do ensino desse Paulo nós não precisamos do ensino de Pedro ou de João nós podemos fazer uma mistura entre aquilo que nós julgamos ser interessante e aquilo que eles dizem vamos viver uma fé que é uma fé agnóstica uma fé que leva em consideração o conhecimento e o conhecimento é sempre muito particularizado interessante eu abri aqui na carta de Judas e ele vai dizer assim ai deles porque prosseguiram pelo caminho de Caim e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá o erro de Balaão foi justamente tentar profetizar tendo ganhos próprios ou seja as vezes tem pessoas que estão querendo ter ganhos próprios dentro da igreja essa fé privativa sim estes homens são como rochas veja só rochas submersas em vossas festas de fraternidade pode até se parecer com um pouquinho com alguma coisa de igreja mas não é banqueteando-se ou seja fazendo referência até a ceia do Senhor juntos sem qualquer recato pastores que a si mesmo se apacentam ele está querendo dizer assim não dá pra se apacentar sozinho tem que ter pastor nuvens sem água impelidas pelos ventos árvores em plena estação dos frutos destes desprovidos ou seja não há fruto que agrade a Deus duplamente mortas e desarraigadas ondas bravinhas do mar que expulam as suas próprias sujidades estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre é pesado o texto é um texto pesado é um texto muito pesado mas ele está combatendo uma forma de se uma outra forma de se viver algo que não é o evangelho e que é dito como sendo o evangelho e ao meu ver isso é acrescentar o evangelho alguma coisa falando sobre esses motivos eu sei que a gente está chegando ao fim eu me lembro do texto de Tiago da carta de Tiago no capítulo 4 e ele vai falar muito bem de onde vem esses problemas todos entre nós que muitas vezes fazem com que os crentes saiam da igreja no capítulo 4 ele diz sabe de onde procedem as guerras as confusões as contendas que há entre vós de onde senão dos prazeres que militam na vossa carne ou seja seu coração cobiçais eu vejo as referências pode ser muito interessante cobiçais nada atentes matais invejais nada atentes viveis a lutar e a fazer guerra nada atentes porque não pedis a sequência é sempre você não vai ter nada você não vai ter nada você vai terminar no vazio você quer e não tem você deseja e não tem e porque você não pede eu vou pedir agora aí o texto continua aí o texto continua pedis e não recebeis porque pedis mal para esbanjardes nos vossos prazeres você até pede mas pede para um motivo ruim por um motivo ruim por causa dos ídolos do coração ele vai dizer infiéis não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus aquele pois que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus ou suponde-se quem vão afirma a escritura é com ciúme que por nós anseia o espírito que ele faz habitar em nós ou seja o texto vai prosseguir vai exortar a santidade a pureza de mãos a limpar o coração a não ter um ânimo que muda o tempo todo isso está no verso oitavo ele vai dizer olha se aflige lamente chore converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria e tristeza humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará então nós precisamos pensar muito bem porque os nossos movimentos acabam sendo resultado muitas vezes desses nossos desejos que militam na carne e que nos nos tornam os centros do universo e não queremos ninguém nos amolando ninguém nos amolando e Colossenses capítulo 3 diz que é pra amolar mesmo que nós devemos nos aconselhar mutuamente como haverá aconselho mútuo se eu estou sozinho se eu não faço parte da igreja ou há um outro talvez um assunto para um outro podcast se há pessoas que estão numa igreja virtual isso como uma igreja virtual como nela pode haver como eu vou admoestar o avatar como inclusive a gente teve um podcast para você que está assistindo agora se por acaso você perdeu aqui ok se você perdeu o podcast sobre metaverso a gente falou aqui estava o pastor Renato Vargens pastor Ricardo Aragão pastor Jorge Noda e eu falamos sobre o metaverso trabalhamos exatamente esse assunto é possível congregar numa igreja virtual é possível disciplinar o seu avatar se você é um cara careca e pôs um avatar cabeludo você está mentindo então será que eu vou disciplinar você por isso ou seja pode ter essas essas questões né pastor pode ser eu ainda não entendo essas coisas eu sou de outra geração às vezes eu brinco dizendo assim eu não sei como é que os pastores pastoreavam sem o whatsapp porque a gente resolve tanta coisa pelo whatsapp pois é o whatsapp resolve muita coisa e eu diria que instagram é uma bola de cristal sim a gente sabe de tudo é verdade você pode acompanhar você tem instagram dos membros da sua igreja não você sabe de tudo da vida deles pelo instagram você diz agora eu sei o que é que eu vou corrigir nesse aqui é por aí é verdade pastor então pra gente caminhar pro fim eu queria que o senhor olhando pra qual câmera pra essa aqui o senhor falasse desse um recado final pra os irmãos que estão nos assistindo que talvez estão passando por lutas nessa área né sobre congregar não congregar buscar uma igreja dê um conselho pastoral pra esses irmãos pra gente poder fechar o nosso podcast amém 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 meu querido irmão minha querida irmã talvez você tenha ouvido aqui a nossa conversa e esteja passando por situações como estas que tratamos aqui e o conselho que eu quero te dar é persevere a caminhada cristã meu irmão e a caminhada da igreja ela não se dá num jardim ela se dá num deserto é mais ou menos como aquele povo que saiu do Egito rumo a Cana na Terra Prometida e essa caminhada se deu em meio a lutas é uma geração inteira morreu no deserto muitas vezes eles acharam que até mesmo o maná o pão que caia do céu não era agradável eles chegam a chamar esse pão de pão vil eles murmuraram porque eles tinham ídolos em seu coração que precisavam ser tratados essa geração toda foi tratada o Senhor Deus levantou uma nova geração e essa geração entra em Cana sabe se você olhar para o livro de Eclesiastes você vai ver os sérios que são dados para a Eclesia sabe é muito interessante Eclesiastes é um livro escrito para a comunidade ou a igreja de Israel no Antigo Testamento Salomão se auto-intitula o Correlet ou o pregador e ele fala para a igreja de Deus no Antigo Testamento dizendo a suma de tudo é teme a Deus e guarda os seus mandamentos e ele alega que isso deve ser vivido na comunhão na mesa junto com os irmãos o escritor aos hebreus diz que nós não devemos deixar de congregar como é o costume de alguns isso é tão claro talvez algo que o adversário queira fazer na sua vida e mais queira te conduzir a fazer te afastar desse ambiente de graça que é a igreja persevere busque ao Senhor e trate as questões que precisam ser tratadas certamente o Senhor vai te conduzir em graça e vai te abençoar Amém pastor uma alegria uma honra para mim poder tê-lo aqui nesse podcast espero que a gente abençoe muita gente com esse material e mais uma vez agradeço a sua presença que o Senhor seja bênção continue sendo bênção como tem sido e que isso abençoe sua família sua saúde e que venham muitos muitos anos aí contribuindo meu irmão você que nos acompanhou fique atento aí para os nossos próximos podcasts não esqueça de comentar a gente sempre acompanha tem acompanhado esse projeto e dos lançamentos dos outros podcasts anteriores e visto os comentários tem pessoas que mandam perguntas durante o lançamento do podcast esse podcast ele é gravado entendeu irmãos ele é gravado então se você faz a interação lá no chat essa interação ela vai girar somente em torno das pessoas que estão ali temos os nossos moderadores do chat que podem ajudar você a tirar alguma dúvida mas na realidade essas perguntas não podem vir para cá pois esse material é gravado continue orando pelos projetos da Vinac não esqueça de pôr a gente em suas orações para que a gente possa continuar avançando ajuda a gente a compartilhar dê a sua curtida e que esse projeto possa avançar cada vez mais então Deus seja abençoando sua vida e até o próximo CCcast e até o próximo